Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte... É o seguinte, 19 nunca foi 20. Hoje, eu sei que eu tô falando muito da Abajaj recentemente, mas é o que tá acontecendo e é notícia, meus amigos. Eu tô aqui pra veicular notícia pra você. E mais uma agora da Abajaj, que saiu na mídia, meus amigos. E, ó, olha só. Recém-inaugurada a fábrica da Abajaj aqui no Brasil e a Dominar 400 bate mais um recorde. Eu vou falar pra vocês todos os detalhes do recorde de emplacamentos que a Abajaj tá batendo junto com a Dominar 400 e o que a mídia indiana já está especulando sobre a nova Dominar 400. Eles estão falando que a Dominar 400 vai subir de patamar na Índia, meus amigos. Exatamente. E com toda certeza, como aqui é o único polo industrial fora da Índia, com toda certeza, no futuro próximo aqui no Brasil, terá uma Dominar 400 com atributos mais refinados. Eu vou mostrar pra vocês o que eles esperam, né? O que tá na matéria e tudo que tá sendo reverberado entre os youtubers indianos por lá também. Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha da Abajaj no Brasil. Tá fazendo um bom trabalho? Comenta aí que quando vai me dar um tempo aqui, eu vou respondendo vocês. E lembrando que se você precisa do seguro, corre, tô sentando aqui na descrição. Tá o link direto do WhatsApp dele, beleza? Então bora, meus amigos. Bora que a notícia... Ó, delicinha. Bom, meus amigos, cá estamos nós no site Motul. Você sabe que o Motul é uma referência aqui pro canal e pra muitas pessoas. E é uma matéria do meu amigo Rafael Mioto. E aqui já começa, né? Abajar a Dominar 400 tem mais de 700 unidades vendidas em apenas um mês. Modelo da gigante indiana bateu o recorde em junho, segundo os dados obtidos pelo Motul. E a empresa acaba de inaugurar a sua fábrica no Brasil. Bom, isso aqui mostra pra gente muito bem como que tá a aceitação de mercado em cima da Dominar 400. Eu sei que muitas pessoas, algumas pessoas, né? Estão tendo alguns problemas com algumas unidades a Dominar 400. E isso, meus amigos, é literalmente, né? Faz parte da jogada, porque algumas motos realmente vão dar algum problema mesmo. Se você olhar o reclame aqui, a Honda também tem inúmeras... Saara que dá um problema, inúmeras CB300. Tem relatos de inscritos aqui no canal com a CB300 que queimou o painel, entrou água, se eu não me engano, e depois demorou 50 dias pra chegar um painel da CB300. E quando chegou o painel, o painel chegou zerado, porque é um painel novo. Aí deu todo um conflito de nota fiscal. Inclusive, saiu até no Bem Mendes um caso parecido com esse que aconteceu com a escrita aqui do canal. Então, é problema escorriqueiro que, infelizmente, acontece, tá, pessoal? Nenhuma linha de montagem é perfeita. Sempre um modelo ou outro vai ter um probleminha. O que nos manda, o que nos mostra, né, se a empresa é boa ou não é justamente o pós-venda. E o pós-venda da bajagem, pela experiência que eu tenho aqui, né, como um dos proprietários aí da Dominar 400, é que o pós-venda da bajagem é muito bom, beleza? E a gente pode ver, né, que a modelo bateu recorde em junho, segundo dados obtidos pelo Motu. A empresa acaba de inaugurar a sua fábrica no Brasil. Olha isso, tá? E aqui eles falam, né, que o auge até então havia acontecido em maio com 649 unidades das Dominar 400 registradas no país. E em junho, este número subiu para 709, 709 unidades, tá? Lembrando que ainda, junho, agora, terminou de finalizar. A Fina Brava, com toda certeza, nem terminou ainda de fechar esses números de emplacamentos. Com toda certeza, acredito eu, que terá mais do que 709 unidades. E vale lembrar também que um tempo atrás, por questão de adequação de Detran, que demora, né, mais ou menos. Vocês sabem que aqui no Brasil o processo é mais demorado quando o assunto é órgãos, né, principalmente estaduais, federais, assim, leva um pouco mais de tempo mesmo. E ainda assim, algumas pessoas tiveram problemas no registro, né, do emplacamento de algumas Dominar acontecendo, nessa transição de uma vela, de três velas para uma vela, e algumas unidades que vieram diretamente da Índia tiveram conflito ali de chassi, mas já foi resolvido tudo isso, tá bom? E alguns questionamentos também que a galera tem feito, né, se é três velas ou uma vela, pelo último anúncio do Valdir Ferreira, agora é apenas uma vela. Se você achar alguns modelos chegando na loja de três velas, com toda certeza, é algum estoque que já estava lá em Manaus, que eles têm mesmo, né, que escoar, às vezes só estava montar, mas agora saiu na Índia, saiu aqui no Brasil, e é só uma vela, beleza? E aqui, conta mais, né, que a marca acontece justamente quando a Bajaj acaba de inaugurar a sua fábrica, e onde a sua linha já está sendo montada no sistema CKD, é a mesma coisa que aconteceu na DAFRA. E no acumulado do ano, a Dominar Constituição já tem 2.600 unidades registradas, contabilizando o primeiro semestre de 2024. Só para você ter uma ideia como que esse número de 709 unidades é um número muito importante, a SHI da Shinerai, por exemplo, esse mês, ela já emplacou um pouco mais de 1.700 unidades, só que a Shinerai tem 200, se eu não me engano, 209 pontos de venda, um pouco mais de 200 pontos de vendas em todo o Norte e Nordeste, e é lógico que a Shinerai vende muito mais outros modelos, mas só para a gente ter aqui um termo de comparação da Bajaj, né, que atualmente tem 20, 21 unidades, já está com planos para chegar em 27 unidades, meus amigos, 27 unidades até outubro, se eu não me engano, tá? Segundo essa minha fonte, e eu, olha, eu estou vendo que eu vou ter que morder minha língua, porque eu achava muito difícil chegar até 30 unidades até o final do ano. Se continuar desse jeito, 27, meus amigos, aí, rapaz, até o final do ano, eu acho que até passa de 30 unidades. E agora, na mídia indiana, já tem a revista Autocar falando que a Bajaj pode subir de patamar. Olha isso daqui, olha só, o Hakech Shama, que esteve aqui no Brasil, deu uma entrevista para Autocar. Carol, olha isso aqui. Em uma interação recente entre o diretor executivo da Bajaj, Hakech Shama, e nossa publicação Irmã Autocar Profissional, que é uma variante dessa revista, descobrimos que a Bajaj tem planos de reformular significativamente a Dominar 400. Isso também foi sugerido durante o lançamento da Pulsar NS 400Z. Quem acompanhou o Carol aqui já sabe que nós antecipamos essa informação que o próprio Hakech Shama deu nessa revista. A gente já vem falando, quando lançou a Dominar 400Z, eu falei para vocês, pelas informações que eu tenho, a Dominar 400 vai ganhar muitos atributos. E olha só, o que ele fala? A Dominar 400Z foi originalmente planejada para roubar a participação no mercado da Royal Infield. Mas a Bajaj já percebeu há muito tempo que não é disso que se trata a Dominar. Em vez disso, a moto acabou sendo posicionada mais como uma máquina de turismo, com a atualização mais recente, trazendo muitos recursos que auxiliam na pilotagem de longa distância. As Royal Infield 400 da nova era estão agora liderando o ataque da Bajaj quando se trata de consumir participação do mercado da Royal Infield. Ou seja, Dominar 400 vai subir de patamar na Índia e alguns youtubers indianos já estão falando que pode ser que ela vire até uma moto premium por lá. E aqui no Brasil, quem sabe, né, meus amigos? Pode ser que a Pulsar NS 400Z chegue para ficar no lugar da Dominar 400Z nessa categoria. Comenta aí o que você acha. Mas eu não sei vocês, meus amigos. Mas a Bajaj está, ó, está de parabéns. É o segundo vídeo hoje que eu trago falando dessa empresa. Eu sei que vai ter muita gente que vai ficar falando agora que eu estou falando demais a Bajaj, mas é notícia, meus amigos. É notícia, está na mídia e eu estou aqui vinculando para vocês. Beleza? Comenta aí o que você acha. Tamo junto. Beijo no coração. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!